Olá meus amigos e minhas amigas aqui André Leão e esse é o meu canal a dica hoje para vocês vai ser com relação a portanto rodear vinheta Eita gente boa estamos nessa belíssima cidade em Parra de Santana no Cariri Oriental exatamente a fecha da padroeira que padroeira nossa senhora é Santana né vamos embora então gente boa nós encontramos excelentes pessoas Parra de Santana fica localizado no Cariri Oriental uma belíssima cidade excelentes pessoas residem aqui nota 10 a população de Barra de Santana encontrei aqui em Barra de Santana essa pessoa magnífica que eu digo a você meu amigo a você minha amiga dê valor ao artista dê valor dê valor a prata da casa um artista paraibano um artista campinense exatamente mas também está aqui prestigiando Barra de Santana então André Leão do YouTube juntamente com você meu amigo e minha amiga essa figura que eu tenho a satisfação de apresentar você do outro lado bom dia boa tarde boa noite Joana André Leão e Jair 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 este Siga, siga nas redes sociais, Facebook e Instagram, o trabalho que essa pessoa faz. Ele vai divulgar para vocês, meus amigos e minhas amigas, o belíssimo trabalho prestado à cultura, ao desenho, à arte, à arte verdadeira. Ele estava mostrando aqui, gente, a beleza. E vamos resgatar, vamos puxar isso, gente. Vamos dar valor ao artista, por gentileza. Então, é no meio daquele esconderijo que tem uma pessoa grandiosa como essa pessoa que eu encontrei aqui em Barra de Santana. Eu ganhei a minha noite, eu ganhei a minha noite. Estou triste em Barra de Santana por um motivo. Não, ok, eu não vou comentar, mas eu encontrei uma pessoa aqui que me trouxe alegria e eu trouxe ela aqui. Eu quero que você apresente seu trabalho, divulgue seu trabalho. Quem é você nessa arte cultural paraibana, por gentileza? Pois não. Muito obrigado, fico muito honrado por suas palavras, a sua alegria. Eu tenho certeza que o seu canal é show de bola. Pessoal, é isso aí. Como disse aqui as palavras do André Leão, valorize o artista. Você que está aí do outro lado assistindo, valorize a arte, a sua arte, a nossa cultura. Depende de nós. Nós, artistas, não fazemos artes para nós. Nós fazemos para o povo, fazemos para vocês. Então, faça este grande favor para os artistas, valorize, valorize o canal desses caras maravilhosos que incentivam a arte, incentivam a cultura. E a gente que é artista, que faz arte por amor, infelizmente a nossa cultura não nos dá possibilidade de crescer, chegar onde a gente queria. Mas a gente se realiza com um pouco o que a gente consegue de pessoas como esse aqui, pessoas como você está aí do outro lado, que valoriza a gente, que valoriza a arte. Enfim, pessoal, para os desenhistas, para os artistas plásticos, para os cenógrafos, que são áreas que eu exerço, eu desejo parabéns a todos vocês que continuam nessa luta, nessa batalha, divulgando a arte, fazendo a arte para vocês e para o povo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, meu canal... É Facebook e Instagram, pode divulgar. Tenho página no Facebook, Jailson Desenhista, Instagram também, Jailson Desenhista, o mesmo nome, tá? Siga lá, dê uma coreada lá nos nossos trabalhos, tem algumas matérias também no YouTube. E a partir de agora, mais uma com o nosso colega André Leão. Exatamente. Estamos aqui, gente, nessa bela espacidade de Barra de Santana. Então, isso aí é magnífico, você encontrar um artista campinense, paraibano, mas tem um amor à Barra de Santana, à Barra de São Miguel? Barra de Santana, Barra de São Miguel, vim de lá, inclusive, com orelhado. Ok. Tem um contato, telefone? 8758-0929. Paraíba, 83. Paraíba, DDD, 83. Então, gente, siga na rede social nosso amigo aqui, desenhista, um craque, paraibano, a cultura, trazendo e levando a cultura para vocês. E vamos embora, todo mundo junto e misturado. Eu sempre digo o seguinte, procure a arte. Então, você trabalha não só com a parte do pincel, você trabalha, acima de tudo, com amor. Acima de tudo, com amor. Amor. O desenho... Gente, eu estava observando. André, vem olhar aqui. Rapaz, é incrível uma coisa dessa. Vamos valorizar. Você que está do outro lado aí, eu peço por gentileza. Valorize a prata da casa. Valorize o artista paraibano, nordestino e brasileiro. Então, se você quiser divulgar, pode falar, é o seu trabalho. Telas, desenhos, restaurações, né? Restaurações, telas, esculturas, cenografias, né? Então, essa questão das artes plásticas em geral, é isso aí, pessoal. Tanto faz o grafite como o colorido, né? Tanto faz o grafite como o colorido. Cores e cores. O olho sobre tela, o autorretrato, o desenho realista, caricatura. Meu amigo, você estava me dizendo que isso foi já de pequeno. Isso foi já de criança, já de criança. Conta aí essa história, por gentileza. Conta a história do nosso povo. Bom, eu lembro quando eu era criança, né? Eu costumava trazer da creche sempre um pedaço de giste, de lousa. Eu levava para casa e eu gostava de ficar riscando o chão. Lembra que o chão, antigamente, interior, onde eu morava, acho que você também... Era aquele chão de cimento liso, brilhante, que o pessoal pulia. Procede. Um cera de carnaúba. Vermelho. A vermelho. Verde. Verde de ar. Era ótimo. Para isso, era igual aquela lousa da escola, né? Uma arte. Era igual aquele quadro de lousa da escola, lembra? Procede. Pronto, então, eu comecei riscando o chão. Eu via os carros, antigamente, os carros da época, eram Chevrolet, Furso, né? Certo, certo. Eu sou de 80, eu sou de 80, e eu gostava de desenhar as casas bonitas que eu via da cidade, e eu gostava de ficar lá desenhando, eu sou 5, 6 anos de idade, eu já desenhava. Talento, talento. Até hoje, graças a Deus. A pessoa nasce. Então, exerça o seu talento. Coloque para fora a sua cultura. Tem muita gente boa no estado da Paraíba, tem muita gente boa no Nordeste, tem muita gente boa no Brasil. Mas vamos valorizar a Paraíba, vamos valorizar o Nordeste, porque tem muita gente boa. Tá aqui. Meu amigo, eu só tenho a agradecer a você. Eu que agradeço. Essa figura. Eu que agradeço. Então, deixa o like, comente. Deixa o like, comente. Dê uma força ao canal André Leão. Se inscreva no canal André Leão. E dá um pulo lá no Facebook e no Instagram do nosso amigo aqui. Muito obrigado. Dezeísta Fera e uma pessoa simples. Muito obrigado. Simplicidade. Deixa o like, comenta. Wagner, alguma coisa aí, Wagner? Tá na câmera? Câmera. Aí, Tandré. Vai. É, deixa o seu like, né? E se inscreva no canal. Aqui e acima. Dá para ali. Vai, perto dele. Vai. Vai agora. Vai. Ele vai dar. Vamos lá, Wagner. Eu sou o fazendeiro sem fazenda, né? Que participo do canal de André Leão, né? E vamos prestigiar o canal de André Leão. E prestigiar aqui o nosso amigo. O artista, né? O artista, né? Que é raro encontrar pessoas como ele, né? Que tem esse dom. Muito obrigado. Desde criança, né? E é isso aí. Um abraço a todos, né? Parabéns pela sua arte, né? Que é difícil. Quer deixar um recado para a família, para alguém? Fica à vontade. Quero deixar só um recadinho pequeno, né? Primeiro, deixar um abraço para o pessoal cidadão da gente que está, né? Curtindo aqui a festa, né? Barra de Santana. Uma excelente cidade. Excelentes pessoas em Barra de Santana. Uma excelente cidade. Pessoas que a gente tem um grande respeito, um grande carinho, né? E deixar um abraço para o pessoal lá do meu grupo Cultura e Arte, que é um grupo do WhatsApp, né? Cultura e... Cultura e Arte. Ok. O pessoal lá do grupo do WhatsApp Cultura e Arte, onde só tem grandes gênios da arte paraibana, né? E de outros estados também, de fora da Paraíba, que também participam desse grupo lá. Fora isso... Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Senhora Santana. Também. Ao povo de Barra de Santana. Também. Parabéns a todos e todas aí. Show de bola. E vamos embora. Isso aí. E aí, procura o nosso amigo, né? Wagner. Jair, o Sondesista. André Leão. André Leão. E o Fazendeiro de Sem Fazenda, Wagner. O Fazendeiro de Sem Fazenda. E até a próxima, se Deus quiser, porque Deus quer. Até mais, gente. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.